e amigos do YouTube sejam bem-vindos ao nosso as nossas celebrações do 25 de Abril o livro que optámos por destacar é este porque existem imensas opções e vamos ver aqui um pouco sobre o livro que foi uma uma das maiores personalidades deste país e no caso a forte a fuga do Forte Peniche e que nos remonta aos tempos onde não havia liberdade de expressão não havia a democracia não é pré-revolução este livro está dividido em 7 capítulos portanto é a vida os segredos os mitos de Álvaro Cunhal a fuga do Forte Peniche de Manuel Catarino e foi publicado por foi publicado pela coffee na media books e o depósito legal é de mil de 1920 se eu não estou em erro então daqui vamos começar por dar um destaque ao primeiro capítulo que é a fuga Álvaro Cunhal descoberto e preso pela PIDE numa casa clandestina do Luso a 25 de Março de 1949 não foi condenado apenas a quatro anos e meio prisão celular o Supremo Tribunal de da Justiça impôs-lhe medidas de segurança castiga acessório que atribui à PIDE o poder discriminecionário manter-nos presos políticos na cadeia por tempo indeterminado para lá da pena aplicada pelo tribunal Álvaro Cunhal considerado pelo regime como o mais perigoso comunista está na prática condenado a não sair vivo da prisão leva quase 11 anos quando a 13 de janeiro de 1960 protagonista com mais nove protagoniza com mais nove dirigentes e funcionários do PCP a mais audiciosa fuga do Forte Peniche a mais vigiada cadeia do regime para presos políticos e a fuga é oficialmente comunicada pelo dia em curta carta de 4 de janeiro dirigida ao diretor da PIDE conforme comunicação telefónica feita a vossa excelência tenho a honra de comunicar que ontem pelas 19 e 30 se vadiu desta cadeia o recluso Álvaro Barreirinhas Cunhal e o último jantar no Forte na tarde fria 3 de janeiro de 1960 um domingo as ruas de Peniche estão cheias de gente o Benfica ainda sem Eusébio joga na vila poucos minutos depois das 16 horas um automóvel para no Largo em frente ao forte o condutor sai abre o porta bagagens demora-se um pouco a olhar para o interior volta a sentar-se ao volante e arranca calmamente o homem do carro é o ator Rogério Paulo militante clandestino do PCP não sabe qual é o verdadeiro objetivo da missão desconfiança desconfia que está a ser observado por comunistas presos no forte mas desconhece que o gesto de abrir e fechar o porta bagagens do carro é o sinal que põe em marcha a mais importante fuga de presos políticos da cadeia da ditadura o pavilhão C acabado de inaugurar em 1959 prende 14 reclusos entre eles um grupo de importantes dirigentes do PCP Alvaro Cunhal Jaime Serra Joaquim Gomes Pedro Soares José Carlos Francisco Miguel Guilherme da Costa Carvalho Carlos Costa fazem-lhes companhia Borges Escoelho Humberto Lopes Manoel Andrade Rogério de Carvalho Francisco Martins todos comunistas e António Gomes do Rego o único que não pertence ao PCP a hora do sinal de Rogério Paulo não é escolhido ao acaso os reclusos gozam de um período fora das células entre as quatro e as cinco da tarde para leitura de jornais no refeitório do pavilhão não podem conversar uns com os outros só lhes é permitido trocarem breves palavras as janelas do refeitório dão para o largo fronteira ao forte Jaime Serra observa o carro com porta bagagens aberto o sinal de que os organizadores da fuga do exterior Dias Lourenço Pires José Otávio Pato todos na clandestinidade e procurados pela PIDE têm tudo preparado para essa mesma noite mas nem estudo nem tudo está bem falta-lhes outro sinal que não chegam a receber a inquietação esmaga estes homens presos em condições tão difíceis que nem sequer podem conversar uns com os outros trocam entre eles gestos discretos e palavras soltas numa espécie de código avançam ou desistem a duva a dúvida de vídeos Jaime Serra o especialista em fugas quer adiar a evasão Álvaro Pinhal prefere arriscar dias antes chegaram-lhes do exterior a confirmação da data da fuga a mulher de um preso levou uma frase inocente para dizer ao marido durante a visita não te esqueças que a menina faz três anos o recluso mesmo sem saber do que se tratava a sua mensagem estava confirmado o dia da evasão 3 de Janeiro o plano prevê que nesse mesmo dia seriam enviados dois sinais o primeiro devia ter chegado à hora da visita depois do almoço levado pela mulher de Humberto Lopes um dos reclusos do pavilhão mas o recado perde-se só pelas quatro da tarde recebem o segundo sinal o carro com porta bagagens aberto no Largo em frente ao forte Jaime Serra acha que sem o primeiro sinal é mais prudente ficar inquietos desconfia que os preparativos da fuga estão comprometidos e sabe que podem ser abatidos a tiro entre os que querem prosseguir com a fuga Álvaro Punhal é o mais determinado está preso há mais de dez anos não quer ficar nem mais uma noite entre as paredes do forte todos resolvem correr o risco nessa noite vão desafiar as balas da GNR que guarda o exterior da Fortaleza terminada a hora da leitura os presos regressam às celas de onde só saem para o jantar às sete horas abertas as portas de ferro os reclusos encaminham-se em fila indiana para o refeitório na outra extremidade do pavilhão sentam-se à mesa corrida a emenda do forte costuma variar entre o safio e o chicharro e pouco mais neste domingo é safio ferido com rosto mate manda o hábito que um dos reclusos sirva os companheiros e como em devagar nervosos sem uma palavra sob a vigilância do guarda-se cerrado e ao som de Tchaikovski tinham sido autorizado em bondoso gesto a ter um giradiscos e alguns diz alguns discos de música clássica nessa noite o giradisco toca baixinho a sinfonia patética estão mais interessados em ouvir o que se passa para lá da pesada porta que liga o refeitório a um dos terraços do forte esperam ouvir as passadas pesadas do militar da GNR aliciado para dar cobertura à fuga os minutos passam lentos como se o tempo tivesse parado apenas ouvem a chuva e o mar contra as rochas que rodeiam o reduto sul da fortaleza começam a pensar que a fuga foi adiada à última hora e ainda não tinham terminado o jantar ouvem passos no terraço do forte o guarda da GNR José Alves bate com as botas no chão para se fazer ouvir é o sinal o último de tudo está pronto lá fora para a grande evasão terminaram a refeição serrada pita para o regresso às células os reclusos levantam-se Carlos Costa mete conversa com o guarda pergunta-lhe qualquer coisa com bons modos serrado deixa-se levar distraído e não se percebe que Guilherme da Costa Carvalho alto e forte se aproxima por trás os giradiscos continuam a tocar Guilherme tapa-lhe a boca e o nariz com um pano encharcado em étar serrada dormece anestesiado levam-no para uma cela prendem-lhe a língua com uma cânula para que não morra sufocado e picam-no com um alfinete para terem a certeza de que está a dormir nem se mexe dorme profundamente apagam as luzes dias antes todos os presos do pavilhão são convidados a participarem na fuga quatro declinam o convite um António Gomes do Rego por não ser comunista os outros Humberto Lopes Emanuel Andrade ambos advogados e Borges Coelho recusam morgulhar no inferno da clandestinidade Borges Coelho está determinado a concluir a licenciatura em História e a dedicar-se à investigação e à escrita os quatro ficam fechados nas células na esperança de que isso os livre de responsabilidades ou pelo menos que lhe sirva de atenuante na complicidade da evasão não serviu pelo menos no caso de Borges Coelho é tirado para o aljube submetido à tortura da estátua e enfiado numa célula dos corros onde vive durante seis meses em total isolamento sem nada para ler e sem um lápis e papel para escrever só ele e a sua memória e os fugitivos Álvaro Cunhal Jaime Serra Francisco Miguel Rogério de Carvalho Joaquim Gomes José Carlos Guilherme da Costa Carvalho Carlos Costa Francisco de Maria Rodrigues e Pedro Soares vão agora enfrentar a etapa mais dura e perigosa já é a noite serrada o guarda José Alves de lar capote doleado contra a chuva e espingarda Mauser ao ombro pela bandoleira espera-os do lado fora do da porta do refeitório quando o guarda vê os dez presos agachados na penumbra fica em pânico tantos tinham medido que era só o Cunhal e mais dois ou três estou desgraçado já Alves tem de fazer os passos já Alves tem de fazer passar os presos debaixo do capote um de cada vez desde a porta do refeitório até uma zona mais escura num trajeto 70 passos seguros e lentos como se estivesse a patrulhar a sua área do forte o guarda treme de medo quer desistir Cunhal e os companheiros já não podem voltar atrás nada mais lhes resta se não seguir em frente e desafiar a sorte com o guarda ou sem o guarda mas José Alves perdido medo atira a arma ao chão diz que se entrega e volta as costas aos presos tudo parece perdido a fuga ameaça acabar ali à porta do refeitório sem honra nem glória a 50 metros das muralhas exteriores do forte mas antes que o guarda correm pânico e aos gritos agarro-no tapam-lhe a boca e mantém-no calado conseguem convencê-lo a continuar o partido pagaram-lhe a cumplicidade em dinheiro e além disso estava tudo acertado para o levarem a ele e à família para uma vida segura num país comunista José Alves passa os fugitivos um a um debaixo do capote do aliado desde a porta do refeitório ao longo do terraço até uma zona escura junto à muralha que as outras sentinelas do forte não conseguem ver primeiro vai Álvaro Cunhal leva o manuscrito do romance que escreveu na prisão a mulher do lenço negro editado depois do 25 de Abril com o título até amanhã camaradas sob o pseudónimo de Manoel Tiago a seguir a punhal vão Jaime Serra Joaquim Gomes Francisco Miguel Guilherme da Costa Carvalho Carlos Costa quando chega à muralha com Carlos Costa escondido no capote o guarda recusa sair buscar os últimos quatro quer fugir com os seis e deixar os outros anos para trás Pedro Solares Francisco Martins Rodrigues Rogério de Carvalho e José Carlos esperam ansiosos o regresso de José Alves o tempo passa e ele sem aparecer acaba por chegar em passos cansados derrotado sem arma capote aberto a lamentar-se da sua triste sorte mas os quatro homens lá vão um de cada vez debaixo da capa do guarda da GNR ainda tem que saltar da altura de cerca de um metro e meio para um outro pato do forte e só depois podem descer a última muralha para a rua o guarda agora também é um fugitivo foge das consequências ter sido responsável pela evasão vai com com eles para a clandestinidade até que o partido consiga uma rota segura para o colocar com a mulher e as duas filhas menores no exílio saltam um de cada vez para o chão terra e lama do pátio mais abaixo uma zona sob vigilância de outro guarda da GNR que do seu posto os vê correr em direção a uma guarita no último pano da muralha os 11 homens não sabem que estão a ser observados pela sentinela o guarda que os topa por acaso por um acaso de sorte é o cunhado de José Alves ficou a par da fuga dias antes pela boca destemparada do cunhado na altura não acreditou Alves bebia muito e aquilo era com certeza ou vinha falar não deu importância à conversa e não falou no assunto com ninguém vê agora com espanto que o cunhado falava a sério volta costas enfia-se na guarita e faz de conta que não dá por nada cunhal e companheiros têm o caminho livre deixem a muralha uma um com a ajuda de uma corda feita por Francisco Miguel com tiras de lençóis o primeiro é Jaime Serra a seguir vão Álvaro Cunhal Carlos Costa Joaquim Gomes Guilherme da Costa Carvalho cai e bate com a cabeça numa pedra Joaquim Carlos e Costa Carlos Costa ajuda-me os outros continuam a descer Francisco Martins Rodrigues é o último José Alves mal põe os pés no chão volta a fraquejar desata a correr em direcção à vila para se entregar no posto da GNR Joaquim Gomes corre atrás dele agarra-o sem muito tempo para conversas mais pelos argumentos da força do que a força dos argumentos consegue acalmar o guarda que está assustado chora e treme e os invadidos têm dois carros à espera o plano manda que se dividam em dois grupos e cada um segunda informação que lhes foi passado para a cadeia pelos organizadores da fuga sabe o local onde se encontra o automóvel que os condizerá para fora de Peniche Alvaro Cunhal faz parte do primeiro grupo com Jaime Serra Carlos Costa Joaquim Gomes e Pedro Soares Cunhal e Serra são os primeiros a chegar ao carro conduzido pelo médico Orlando Lindim Ramos surgem pouco depois Joaquim Gomes com José Alves o guarda é metido à força no carro o condutor arranca sem esperar pelos outros dois que ficam entregues à sua sorte Carlos Costa retido a ajudar Guilherme da Costa Carvalho com a cabeça partida e Pedro Soares que se atrasaram no caminho são deixados para trás o êxito da fuga de Cunhal o mais importante dirigente do partido não podia ficar dependente dos retardatários Carlos Costa e Pedro Soares abandonados pelo Pontiac de Cunhal conseguem juntar-se ao segundo grupo o outro automóvel um Dodge conhecido conduzido pelo médico Carlos Plácido embarca os sete comunistas em fuga Francisco Miguel e Pedro Soares chegam à frente os outros cinco acomodam-se no banco de trás e são quase oito e meia da noite passar uma hora desde o início da evasão a rendição dos guardas é às nove hora a que no forte vão encontrar o guarda serrado trancado na cela e dar o alarme o tempo foge-lhes têm que chegar aos arredores de Lisboa em meia hora o carro de Cunhal é o primeiro arrancar de peniche José Alves abandonar a espingarda no forte e agora no acesso de fúria deita pela janela o cinturão e a pistola Álvaro Cunhal repreende-o severamente o carro alcança a zona de Loures saem Joaquim Gomes e José Alves vão a pé para um escandorijo o carro segue para Pedro Pinheiro Cunhal e Jaime Serra mudam-se para outro automóvel conduzido por Rui Pardigão onde também está Pedro José entram em Lisboa pela calçada da Carriche todos à exceção de Cunhal são largados em locais previamente combinados onde são guardados aguardados por militantes de confiança do aparelho do partido Cunhal fica em casa da família do José Moraes e Castro na Penha de França dias depois vai para a casa clandestina de Pires José na zona do almoçagema partirá em segurança para Moscou o segundo carro partir a mais tarde peniche corre maior risco de ser surpreendido por uma barreira policial Carlos Plácido conduz em direção a Loures à entrada da vila a um posto da polícia de viação em trânsito o carro torna-se suspeito com passageiros a mais escassas centenas de metros antes do posto a coberto de uma curva os evadidos saem do carro seguem a pé por um caminho esconso contornam o posto e voltam a entrar no automóvel umas ruas mais à frente dirigem-se agora para frielas Otávio Pato espera-os com outro carro e recolhe alguns fugitivos outros continuam com Carlos Plácido às nove e meia da noite já todos os evadidos já estão em relativa segurança espalhados pelas casas clandestinas do partido o alarme da fuga soa em Peniche às nove horas e a PIDE é imediatamente avisada são desencadeadas das várias operações policiais na estrada mas a PSP e a GNR respondem pouco lestas às ordens desesperadas da polícia política ainda assim às dez da noite há barreiras da polícia e carros revistados nas estradas de Lisboa nas entradas desculpem os evadidos escapam por meia hora os postos de fronteira são colocados em alerta máximo é solicitada a especial colaboração da polícia espanhola ao longo da madrugada multiplicam-se as operações stop em louros pegões Vila Franca descida vendas novas e até ao redor da cidade do Porto as estações de caminho de ferro são vigiadas as carruagens são revistados e os passageiros identificados Salazar na manhã dia 5 terça-feira convoco o ministro da presidência Pedro Teutónio Pereira quer saber como se deu a fuga e por que razão a polícia ainda não capturou os fugitivos o diretor da polícia política capitão Neves Graça e e o diretor do forte são permitidos a fuga de Peniche se torna num símbolo da resistência à ditadura é uma derrota humilhante para o regime e para a PIDE nos dias seguintes a polícia política começa a espalhar boatos fala-se de uma operação conduzida pelos russos que levaram os presos num submarino e que foi o governo permitiu a fuga para o estrangeiro a fim de se livrar dos comunistas histórias extraordinárias inventadas para justificar a humilhação os jornais portugueses calados pela censura apenas no dia 7 são autorizados a dar a notícia da fuga fugiram 10 comunistas sem nomes nem pormenores